Olá pessoal, hoje estou na Casemiro de Abreu, no final dela, no último quarteirão da Casemiro de Abreu. Nesse pedaço da rua nós vamos encontrar muita coisa em plus size, muitas lojas que vendem plus size. A maioria são fabricantes, e nós vamos ver algumas delas. Aqui geralmente as lojas são mais um atacado, então você encontra várias lojas plus size, mas essas lojas geralmente só vendem no atacado. Aqui é o mínimo seis peças, também somente no atacado. Vamos dar uma olhadinha o que eles têm por aqui. Abreu 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 essa loja pessoal hoje de confecção própria tá então todas as peças aqui elas são confeccionadas não é uma loja revendedora e aí bom e mais uma loja para o site a gente conhecer vamos dar uma olhadinha bom aqui tá facinha porque tem os preços também é só a gente dar uma olhadinha no que tem um ó Lembrando a vocês, que essas lojas aqui na Casa Emílio de Abreu, não é igual uma loja que vocês veem em outros lugares, tipo feirinha. Aqui eles trabalham com qualidade, tá? Então são umas peças de mais qualidade, umas peças mais bem acabadas, um tecido melhor, tá? Então o preço, logicamente, não seria igual ao preço desses locais onde eu apresento a vocês uma coisa mais barata. Pra quanto essas blusinhas aqui? R$38? Ah tá, a partir de R$38, né? Bom, então essa é pra R$42. Bom, aqui tá o preço, né? R$38 também. A calça quanto você ia falar? A calça R$55. R$55? Isso. As duas aqui, né? Exatamente. A indeciativa, né? Ah tá. A calça de praia, que foi igual a R$55. Ah, isso é importantíssimo você falar. Como é que é? É do R$46 ao R$56, né? Essa daqui pra quanto? Seria mais ou menos tudo a mesma média, né? Daquele de cima, né? R$38, R$40, tá. Nossa, muito legal aqui, hein? É, tem uma blusa de R$58 ao R$62. R$58 ao R$62? Nossa. Nossa, que legal. Muito bom, hein? Tá? Bom, esses aí, que tá aí mais pra trás. Ah, deixa eu mostrar mais um pouquinho essas aqui. Aí a gente já fala dessas aí. Tá muito legal. Essas aqui eu gostei bastante. Até a alcinha, vocês continuam no inverno assim ainda? A gente trabalha com vários estados, né? Ah, tá. Então vocês atendem a todo o Brasil. E você tem um WhatsApp que a pessoa pudesse ligar pra vocês? Qual seria o número? Tá. Enquanto isso, vamos conhecendo a coleção. É muita coisa. E muita coisa legal também. Esse aqui que você tava me falando ou não? Esse é um pouquinho mais aqui. Esse aqui. Dos R$58 ao R$62. Dos R$58 ao R$62, esse aqui. Nossa, que legal. Pô, dá pra atender mesmo, hein, pessoal. Pra quanto? R$40. R$40. Esse aqui também, né? É viscose aqui? Esse é malha. A malha. Tem um desconto aí. Ah, tem um desconto nesse preço? E qual o WhatsApp? Vamos falar o WhatsApp que o pessoal já... Pra ficar preparado. R$95. R$157. R$157. R$65. 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 R$79. R$79. Lembrando a vocês que é 11, tá? Nós estamos em São Paulo. Código 11. Aí vem todo esse número que nós já falamos a vocês. Esse meio estação, né? Esse meio estação, né? Isso. Muito legal. Muito bonito, hein? Uma coleção bonita mesmo, ó. Muito legal. E esse aqui quanto, olha? Só pra mim tem uma base. Um casaquinho, né? Isso, é. O cardigan, ele tá R$42. O cardigan, R$42,00, hein? É só. E ele atende também aquela numeração que você tava me contando. Esse aqui também? Esse blazer. Esse blazerzinho? A minha é 5. E qual os tamanhos que você vai ter nele assim? 48 ao 56. Ah, o 56 também. Ah, tá. Ah, então você tem todos eles... Esse como é que é? Esse é um visão, né? Ah, tá. Jacar. Jacar, né? O 48 ao 56. 48 ao 56. Muito bom. E pra quanto esses aqui, mais ou menos? Uma média? Esse é em faixa de R$60,00. R$60,00. Esse blazer tá bem bonito, hein? Esse é um tecido... Ah, não. É um... É um... Como é que fala? Esse daqui é o tecido... É um tecido. Isso, é. Sarge. Uma sarge, isso. Um blazer de sarja... Quanto? R$65,00. R$65,00. Esse tá bem bonito, hein? Uma massa, né? É. Bem legal. Mais fácil pra moderada. Isso. Bem legal mesmo. E quanto? R$60,00. R$60,00. Tá. Saia de Jacar. Essa saia de Jacar pra quanto? R$45,00. R$45,00? R$45,00. R$45,00. E no WhatsApp eles podem te procurar aqui? Sim. E como é que é teu nome? Andrea. Andrea. Então vocês procurem Andrea, pessoal, porque Andrea é uma atenção total aqui, ó. Vocês estão vendo que... Bem legal mesmo. E calça de Jacar quanto? R$55,00. 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 Olha, esse aqui tá muito bonito, hein? Tá bem legal, né? É, muito, muito. Quanto Roma, né? Muito legal mesmo. Essa é poliamidas leg, né? Isso. Deixa eu voltar aqui, que você tava falando dela, né? Essa poliamida, né? Essa daqui? Essa é calça montaria, né? E fala pra mim, quantas peças o pessoal teria que comprar no atacado? Doze peças. Doze peças. Variada, pode ser? Variada. Ah, legal, hein? Meia, dois e a gente libera no dinheiro. Muito legal, hein? Ah, que bonito, hein? Bem trabalhada mesmo, né? Bom, vou mostrar mais um pouquinho aqui pra finalizar. São os vestidos aqui, né? Esse em jacar, o outro é em viscose, tá? Bem trabalhado, pessoal. Vou mostrar a manga pra vocês, uma coisa bem feitinha. Bem legal. Olha, esse jacar, bacana, tá? Deixa eu mostrar esse aqui mais aberto, pra vocês terem uma ideia. Nossa, esse aqui também. Deixa eu mostrar um pouquinho mais aberto. Esse aqui que tá bem bonito, hein? Bom, e é isso, pessoal. É o Terri. Brás aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço.